E aí o DJJR, vamos que vamos Solta a putaria pra ela e solta, solta Eu tô ligado que em BH ela gosta muito Esse DJJR é foda, viu Então dá o play aí É que há muito tempo que isso tá me acontecendo Eu te revirar nos lençóis do pensamento Aromatizar o quarto com chá do coentro E te bambiar as suas pernas no talento Tu vai decidir qual vai ser do movimento Se o time acertar, na brisada o queima lento Tu se apaixona e se esmarca o envolvimento Mas é que só rola uma cena de nós soltendo Se eu tirar roupa, tu sabe o procedimento Menina abre as pernas, é bola e frente com tudo lá dentro Esquece pra lá esse tal de sentimento Que eu nem vou ligar e de novo tô me querendo Quando o PH chega nós no YouTube fudeu É que há muito tempo que isso tá me acontecendo Eu te revirar nos lençóis do pensamento Aromatizar o quarto com chá do coentro E te bambiar as suas pernas no talento Tu vai decidir qual vai ser do movimento Se o time acertar, na brisada o queima lento Tu se apaixona e se esmarca o envolvimento Mas é que só rola uma cena de nós soltendo Se eu tirar roupa, tu sabe o procedimento Menina abre as pernas, é bola e frente com tudo lá dentro Esquece pra lá esse tal de sentimento Que eu nem vou ligar e de novo tô me querendo Eu te irá roupa, tu sabe o procedimento Menina abre as pernas, é bola e frente com tudo lá dentro Esquece pra lá esse tal de sentimento Que eu nem vou ligar e de novo tô me querendo Fú, 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 fú Legenda Adriana Zanotto